Olá, sou o doutor Henrique Moura, sou professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro e sou diretor de educação da SBCCB. Fico aqui para convidar todos para comparecer o 45º Congresso de Cirurgia Cardíaca da SBCCB que vai ser realizado em Goiânia. Nós estamos esperando um grande Congresso, temos convidados estrangeiros de alta qualidade, nós temos palestrantes nacionais muito bons, estão em várias mesas e várias atividades. Particularidades que a gente lembra que todos devem comparecer, que devem se interessar em ver, um são os fóruns de educação, em que vamos discutir as mudanças que houve na residência e o que isso afetará aos médicos, aos cirurgias cardíacas no futuro. Também teremos debates sobre defesa profissional e cada vez mais a gente tem que se preparar para poder trabalhar em um ambiente às vezes hostil para a cirurgia cardíaca. Então a gente tem que mostrar recursos cada vez mais difíceis. da defesa profissional, ela deve ser cada vez muito encarada, com muita seriedade e o Congresso é um fórum onde nós fazemos isso. Vale a pena ir à Goiânia, venham todos, serão muito bem-vindos e será um prazer ter todo mundo em Goiânia.